Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, 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 é Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade Ela roça na minha, roça, roça com vontade Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Olha a novinha que não me queria e hoje ela quer, quer, quer Que eu vim da roça mas venci na vida e não tô a pé, né, né Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é, é, é Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé Só não se apega que nóis tá o placo, foguete e mete o pé É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade É que agora a novinha me quer porque eu virei morador da cidade Ela roça na minha, roça, roça, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Ela roça na minha, roça com vontade Passa, roça, roça com vontade Passa, roça com vontade Passar, passar, passar 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 com vontade